O Morumbi tava lotado, mais de 60 mil torcedores e dois cavalinhos. É isso aí, mano! Escomar, eu chamei o meu amigo lá do Rio pra ver essa festa mais linda do mundo, meu! Aí, brother, pô! Eu não curti muito essa festa não, brother! Eu entendo, mano! Mas foi muito bom te receber aqui, viu? Flamengo, venha sempre aqui! Vem cá, me dá um abraço aqui! Ai, São Paulo! Mas será que eu tô sonhando ou eu tô acordado? Será que eu fui campeão de verdade mesmo da Copa do Brasil? Tô me jogando água aí, brother! E tamo no lugar certo de começar essa corrida, meu! Na pista de atletismo do Morumbi! É, brother! Agora começa a corrida pela grande final da Copa do Brasil! Tão preparados? Vamos! Agora, meu, eu tô no meio do meu! Um abraço! Olha o Bruno Negro subindo, brother! É! É agora que a minha energia aí! Tá ganhou! Aí, Bruno Henrique! Mas isso tá lindo, hein, Mengão? Tá vendo como é que é uma recepção no Morumbi, meu? Tá belíssimo, Morumbi! A festa tá pronta! Chãozaço, brother! Não tô vendo nada, mas tá lindo! Vem cá, dá um abraço, amigo! Ah, que vence o melhor e que esse melhor seja o São Paulo! Que nada, brother! Esse melhor é o Mengão! Bola rolando, está valendo! Olha aí, brother! Primeira chance de gol com 35 segundos! Eita, por pouco, brother! Cai o Paulista, levanta! Olha o Caleri, sai o Rossi! A bola passa! Vai São Paulo! Isso, garoto! Olha aí, olha aí! Olha aí agora! Valeu, Mengão! Foi na raça, brother! Bruno Henrique! É o nome da emoção! Ah, mas aguarde que o meu vai sair, viu? A bola voltou, tentou, listou, por um gol! Olha! Olha! Engoleça-me! De primeira, espetacular! A finalização de Rodrigo Nestor! Mas, Santo Paulo, muito obrigado! Eu rezei para o senhor e o senhor fez um gol, Santo Paulo! Tudo pronto, vai começar o segundo tempo no Morumbi! Mas a vantagem é nossa, né? Está tudo igual, mas, assim, para o bem do São Paulo, não é, meu? O S fez o levantamento para a grandeira, chegou o Eric Pulgar para fora do gol! É, mas a bola não está querendo entrar no gol hoje, hein? Braulo da Silva Machado, um país inteiro de olho nele! Que a torcida se anima! Acabou! Hora de voltar a soltar um grito que está engasgado há tantos anos! É Copa Nossa! São Paulo, campeão da Copa do Brasil 2023! Temos um bicampeão, que é Donival Júnior! Mas você é o primeiro técnico que trouxe o título da Copa para o São Paulo, como é que você sente? Eu sou apaixonado! Ah, eu também sou apaixonado pelo Donival! Obrigado! Agora eu queria o seu óculos emprestado, pode dar um pouquinho! Tá bom, mas só um pouquinho, né? Porque tem muita gente que... Só um pouquinho, por favor! Vai! 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 Vai lá! Vai lá! Vai dar sorte, hein? Vai! Aê! Como é que eu fiquei aí, fantástico? Valenciando! Só faltou o seu gol no final, não é não? É Copa do Brasil, tá bom? Não fiz bom, mas é campeão! Ha ha! Tamo junto! E eu acho que eu já sei a resposta, mas pra quem que você dedica esse título? Para os seus filhos? Meu maior tesouro, minha família! Então vamos tirar uma foto aqui e cantar uma balalinha, vai ali! Pera que eu me entero, vai! Olha a foto aí, fantástico! Mas será que eu tô sonhando ou eu tô acordado? Não! Eu tô acordado e é verdade! Eu sou o atual campeão da Copa do Brasil! É campeão! É campeão! É campeão meu! Pra encerrar, vamos falar rapidinho de campeonato brasileiro. Uma partida fechou a vigésima quarta rodada no sábado à noite. Atlético Mineiro e Cuiabá em Belo Horizonte. E se teve jogo no novo estádio do Galo, teve gol dele? Paulinho na Arena do Paulinho! Em três jogos, desde a inauguração do estádio, só teve gol do Paulinho lá. Já foram quatro. Vitória por 1 a 0. O Atlético é o nono e o Cuiabá o décimo primeiro. O Cruzeiro é o maior campeão com seis títulos. O Grêmio tem cinco, Flamengo e Palmeiras quatro, o Corinthians três, o Atlético Mineiro dois. E olha quem apareceu agora na turma, o São Paulo! Primeira vez campeão da Copa do Brasil! Um título! Assim como o Atlético Paranaense, Criciúma, Fluminense, Internacional, Juventude, Paulista de Jundiaí, Santo André, Santos Esporte e Vasco! O Atlético Paranaense, Criciúma, Fluminense, Internacional, Juventude, Paulinho, 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 Fluminense, 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 Paul